Marcos Rocha para o Ronaldinho no meio campo Passou pelo marcador, vai embora o Ronaldinho Marcos Rocha está na direita Ronaldinho entrou na área, levou para o pé direito Buscou o drible no canto GOOOOOOOL Leomessi, outro recorte, um mais Se vai para o final, Leomessi, desaltado Leomessi Recorte, aí vai o disparo GOOOOOOOL GOOOOOOOL Leomessi O que é o Maola, o Valech Almery, Alexander Bato Wajar e Wajar E o Rappato OOOOOOOOL GOOOOOOOL GOOOOOOOL O que é o duelo Hany O que é o primeiro passo O primeiro passo E ando Gustante o posto Sofiane Hany Hany Aza Cristiano Ronaldo O que é o gol O que é o tremendo A bíblia Eu não acho que precisamos questionar o português se ele pode fazer isso. Aqui o Wilson, o Zara passou, o Zara passou! Oh, muito bom! O Zara passou! O Zara passou! Poutinho. Stepping away from Gueye, Coutinho, beautiful! Truly beautiful! What's the deal with the spring and the timing? Look at this from Messi, look at this, Rob. He leaves one, he leaves two for that. He takes on three, takes on four, beats the goalkeeper. You're just lost for words. He is just brilliant! Ronaldinho, the acceleration of Ronaldinho. Jérôme Leroy, Ronaldinho will try to pass. He eliminated Kouassi. Ronaldinho is still entering the surface. Ronaldinho is good! Oh, it's good! Oh, it is so hard! Oh! I'm there, Ronaldinho. Oh, Ronaldinho! Oh, Ronaldinho! Ronaldinho is out of there! Ronaldinho is out of there! Donaldinho is dead! And Jazeera... Oh, come on! Thiago, Messi, Messi! Are you kidding me? This man is absolutely mad! Fire at one from Ronaldo. Too many players there. Second bite! Breakthrough for United! That's it! Magnificent from Piatt. Even better from Piatt. It's brilliant from Piatt. Can he finish? It's wonderful! Worst time level! Chance for a breakout. Wiltor to his right. Hercamp to his left. They'll do well to catch up with Thierry Henry though. He's stripped it away from Carr. Henry! What a fuck! Attaccato da Cambiasso. Riesce to andar via. Poi salta anche in se maria. Insiste ancora Totti. Lo aspetta Materazzi. Totti si porta quasi in zona tiro. Totti si è liberato! Pallonetto! Francesco! Totti! Ben Harper. He's away from Ricketts. Now then, Cissé wants it play through now. Ben Harper delays it. Ben Harper all the way! What a goal! Hats of Ben Harper! He's a player! I'm not sure. Hayek! It's a break for Tamez. First rule. Luka hit. Gets a round. Malika! It sticks the dagger off! Ele não conseguiu se colocar em evidente, ao contrário de Jonathan Klos. A grande corrida com Adrien Monfrey. Ele é passado, Jonathan Klos. Em frente de Liane Capote. O pequeno balão no topo de ele. Klos em retraso. Klos! Oh lá! A bola do Neymar. Saiu do primeiro, sai do segundo. Neymar, outra cinta, pé direito, segurando porque... Klos! Limović. Rodinho Raude. Enirang e Schitton. Oh! Oh! O Sobbi já está em campo. Cacá pati com a bola dominada. Carregou Cacá. Sobbi Zabil pela esquerda. Botou na frente Cacá. Insistiu Cacá, bateu a bola e vai entrando. E o gol! É tão perto. O Nani é o gol em frente. Aqui é Arzil com a oportunidade. Maravilha. Arzil. E ainda... Fabulous! Arsenal de 2x. Liga 3. Roppen foi para o Borović. A boa velocidade. Ele vai para o Ramos. E tem que fazer o gol. Tem que fazer algo. Roppen! E o gol! E o gol! Espanha na colena! Espanha na colena! Espanha na colena! E o gol! Trude! E o gol! E o gol! E o gol! E a gol! É o gol! Isso começou ruim para Luiz Suárez e então foi ruim, mas olha o jogo de Lionel Messi. E aí está o gol. É 4-2. Lionel Messi mostra Luiz Suárez. Eles não falam sobre a estrela partnership em termos desde Cotia e Naconelli. Mas isso é Silva. Oh! Está indo para Holman e para ele. Está indo para Carragher e para ele. E ainda o Thierry Rui. Fantástico gol. Absolutamente brilhante para o Riga. Lukaku e Lennon são muito desnumbrados. Lukaku mostrando grande força lá. E continua. É Lukaku. É um brilhante gol. A ver quando você chama, não? Eu estou aqui, não? A ver, Marcelo, que se mete no área. Vinha dentro. Que bom é Marcelo. Que bom é Marcelo. Chuta a Marcelo. Que bom, senhores. Gol! Lazo de Marrero. Agora o Ronaldo. Ele está a empolgada. O Sáhar entrei. O galho. O qual é o dito na in-post? Ronaldo passa para gol. E ele! Aqui está o abril. Masi, é. Masi, Asi... Masi! Masi, Nayus! Masi, Masi... Masi, Masi... Masi Mancon! Masi Mancon! Masi Mancon! Masi Mancon! O jogador é o responsável, mas aqui é Messi, perto de dois, três, quatro, maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Como bom ele é? Um gol super natural de Lionel Messi. Ele pode ter mais de novo. Asensio, lendo de um descoberto Hummels. Asensio! O que é? O que é? Pérez, nesse tempo. Vidal, ele também. Ele vai todo o caminho aqui. Caelini precisa chegar. Pérez, de Brasil. Um é uma peça aqui. Silvinho, e ainda Silvinho, e ainda Silvinho, sim! É o Valencia, mas que maravilha! Tunel, quantos que me voem jogadota? Agora o gol, por amor, o Senhor Golazo! Gol! Gol! Chega a jogar! É o Barbarosso! Consiente que vai ver o gol, 3 para 2 do Barça! É o Ronaldinho com o Sergê Ramos! Rolinho vai o Sergê Ramos, 3 para 2 do Barça! Ronaldinho vai o gol, vai o Ronaldinho trую! Ronaldinho vai! Vai, vai, vai! É exatamente o que ele faz. Oso de oportunidade! 4-0, 2 para Ronaldo. 4.0 para o Ciudadio. Tivemos a rede com mais de 2 gols nadanos. Ele se desvita! Vai! 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 Vai, vai! Vai! Chivas, Ronaldo, perseguido, agarrado por Chivas, será Ronaldo, atenção que aí sí que é perigoso o brasileiro, Ronaldo, Ronaldo, gol, que golazo acaba de fazer Ronaldo. Odele, contra Renzing, isso não pode ser, isso pode ser verdadeiramente, na direção de J.J. Okocha. A top-highlight, Ococha, aqui ele, Ococha, J.J. Okocha, sempre, J.J. Okocha, mais um dia, mais um, e aí, e aí! A championship, alemão dos grandes, mas um todos, a pauta o trabalho do seu trabalho, saco de batom. O japanse cameraman, bons atos, de saída, nunca amigo a gente, springi Texas também. Deixa-se vir a volta, vamos lá, vamos lá, ir embora-verdeção, colocamos o caminho de Ibarra, um toque, derante ibarro, que ele precisa voltar. Descubiração, vai den Atta, uma boa boa portação de Rua de Rua de Rua, Adolf Coquelin did his best to foul there Still has off Can he round this off here? Scrolling wonderful Lionel Messi Into the area Now they have to watch the stats Oh, magical Messi He is something else He moves forward Goes under the legs of the defender Dribbles forward Shining himself Around the keeper And puts it in And he leaves 30 seconds Smaller hit from behind As he finds Robin Who skips around Comper on the outside Ilzanka trying to help Orion Robin They are still iron They are still iron At the right of the left For Xavi Assistance for Xavi More than a red For Messi 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 Fui menos Messi! Jorieiro, Jorieiro Messi, Jorieiro Messi, Jorieiro Messi! Jorieiro Messi, Jorieiro Messi, Jorieiro Messi, Joral Messi... Jlegio Gênico보il, Juz, J Cheese! J 운동, J Tenn! Este vem Marabona, lo marca em dois. Pisa a estatuto Marabona. Garanha por a brecha, o genio do futebol mundial. E este destem que vai tocar pela borracha que sempre心a, Marabona!! Gênio! Gênio!! Kom tá, tá... Tchau, 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 tchau!